O SEBRAE está promovendo, junto com a Embratur, um workshop para trazer turistas estrangeiros para o Brasil. Os pequenos empreendedores podem ir, basta que se preparem, então o nosso objetivo é essa oficina dar orientações. Uma das estratégias que eu achei muito interessante foi a questão do co-branding, para a gente trabalhar a promoção de destinos ou até de experiências específicas, junto com marcas que podem se agregar nessa promoção. Acho que uma das partes mais interessantes foi a questão da tratativa dos dados. Então, a Embratur tem uma plataforma que reúne diversos dados, inclusive da Polícia Federal, dos principais aeroportos, que a gente pode utilizar para fazer os nossos planejamentos de investimento também dentro do poder público, para poder fomentar cada vez mais a vinda de turistas internacionais. O SEBRAE, juntamente com a Embratur, tem nos dado todas as ferramentas necessárias, para que a gente possa, a partir desse momento, começar a planejar o futuro. Então, o que é que a gente vai fazer? O SEBRAE doença O SEBRAE, juntamente com o Tef мира Lagras,